Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia, só sobraram restos E eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia-noite, a meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo, se ainda vou sorrir, sem o travo de amargura Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia-noite, a meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Quando eu fui ferido, vi tudo mudado As verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia-noite, a meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz, pensando, faria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto